Oi pessoal, hoje o vídeo vai para ajudar a gente a transformar a nossa mente. Eu e o Eijo estava tendo uma conversa sobre esse exatamente ponto, esse ponto de ter controle mental, controle emocional. E a gente conversou um pouquinho e aí ele levantou, foi lá para o escritório e ele abriu a internet e apareceu um vídeo de um Dr. Williams. Ele assistiu e o vídeo falava exatamente desse ponto. Então eu falei, tá bom, confirmação, a gente precisa falar com isso para as pessoas, porque é uma coisa que está aparecendo bastante nas nossas conversas, nos nossos círculos. Então eu acho muito interessante a gente tocar nesse assunto hoje. Então, controle mental, né? Existe um versículo em Romanos 12, 2, que diz assim, não se conformeis com este mundo, mas transforme-se pela renovação do seu entendimento. Se você traduz isso em inglês, é a renovação da sua mente, para que experimente qual seja a boa e agradável vontade de Deus para contigo. Então, renovando sua mente, para que você entenda qual é a vontade de Deus para você. E a nossa mente, geralmente, ela vai sempre para a área cautelosa, para a área de cuidar, da área de temor, medo, né? Porque é normal, nós não temos controle sobre nós mesmos. Então, geralmente, a gente pensa, esse acontecer, o que eu faria se acontecesse? Ai, meu Deus! E muitas vezes a nossa mente vai para aquela área onde a gente não tem controle e aquilo não ajuda uma criação de solução. Em Filipenses 4, 8, diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se tem alguma virtude nesses pontos, pense nisso. Então, Deus não... Esses dois versículos que eu estou comentando com você, eles não são assim, seria bom se você quisesse transformar sua mente, ou seria bom se você pensasse em umas coisas que são boas. Então, ele fala, ele comanda, não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos pela renovação da sua mente, do seu entendimento. E o outro versículo que ele fala, quanto mais ou menos, pense nisso. Ele não fala, seria legal que você pensasse nisso, ele fala, pense nisso. Então, são comandos. Então, quando a gente fala sobre controle mental, eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente colocar isso no prático, né? Porque a gente sabe desses versículos, a gente sabe que é importante a gente ter controle mental, controle emocional, mas a gente não pratica, né? Nós não praticamos o que a gente conhece. E o Paulo já fala, diz, tudo que eu não quero fazer, eu faço, tudo que eu quero fazer, eu não faço. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu tenho três crianças, dois dos meus filhos moram na Califórnia. A gente já morou na Califórnia, foi um lugar lindo e maravilhoso, mas hoje é um lugar perigoso para eles morarem lá. E eu moro aqui na Flórida, do outro lado do mundo. Parece muito longe, porque se eles precisassem de mim, demoraria muito para eu chegar lá. E a minha cabeça, ao invés de ficar pensando, será que os meus filhos vão ser roubados hoje? Será que vai acontecer alguma coisa triste no trabalho deles? Será que eles vão se machucar? Será que a polícia vai pegar eles lá? Ao invés de ficar pensando nisso, a minha cabeça pensa tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, de boa fama. Então, eu treino a minha mente a não ir nesses lugares de preocupação, de angústia, de medo. Quando eu dei aulas para as minhas crianças aqui em casa, eu não sou professora, eu não tenho um diploma de professor. E eu fiquei muito interessada em aprender como o cérebro aprende, como que o cérebro pega informações e mantém informações ali dentro. Então, além de estudar o cérebro fisiologicamente, o físico dele, inclusive a gente foi até em laboratórios fazer a dissection, abrir o cérebro para ver o físico do cérebro, eu também li muitos livros e aprendi muito com neurologistas e psicologistas. Por quê? Porque esse tipo de ramo, ele ensina você como que o cérebro não só constrói informação, cria o banco de memórias, mas também como ele aprende. Então, usando todos os sentidos, todos os nossos sentidos para aprender e guardar essa informação na sua memória. E o seu subconsciente, você não tem controle sobre ele. Então, você tem que ter muito cuidado no que você alimenta. Por isso que no vídeo anterior eu falei, a gente tem muito cuidado no que a gente deixa entrar na nossa mente, nos nossos olhos, no nosso ouvido, porque isso está no banco de memórias que a gente tem na nossa mente. E quando eu aprendi sobre como que o cérebro funciona, eu também aprendi de que, além da gente memorizar coisas porque a gente pensa na nossa mente, existe realmente um desenho que é montado no seu cérebro. Quando você insere um pedaço de informação e você repete aquela informação, ele cria realmente um cortezinho no seu cérebro. E aquilo se torna parte do seu pensamento lógico. Então, se você fala uma coisa e aquela coisa te leva a uma memória, aquela memória te leva a um sentimento, isso é parte da fisiologia do cérebro. Então, isso quer dizer que nós temos a opção de treinar o nosso cérebro a pensar diferente. Ele não é feito daquele jeito e ele fica daquele jeito. Mas sim, nós temos o poder de nos ajudar a ser uma pessoa diferente, renovada, como Romanos 12 fala. Então, vou fazer um exemplo para você. Meus filhos moram lá na Califórnia e eu posso estar preocupada com eles, né? Preocupada, ansiosa. Então, vamos dizer que eu estou pensando neles e eu estou orando por eles. Eu estou dizendo assim, Senhor, eu peço que os meus filhos não sejam roubados hoje e eu peço que os meus filhos não tenham um acidente ou que nenhuma pessoa má no trabalho venha os danificar. Senhor, eu peço a proteção para que eles não batem o carro numa rua escura. Você está entendendo o que eu estou proclamando com meus lábios? Ao invés de fazer uma oração que pede a Deus esse mesmo tipo de proteção, mas pedindo a proteção deles em uma maneira onde eu não estou rogando as coisas negativas. Por exemplo, Senhor, eu agradeço pela proteção que já dá aos meus filhos. Eu peço paz, que eles tenham um lugar de trabalho que seja saudável e que eles tenham saúde, que eles tenham alegria de trabalhar, que eles tenham um momento de paz na caminhada deles para o trabalho e que quando eles chegam em casa, que eles estejam saudáveis, que o corpo deles estejam sempre sendo nutridos com boa nutrição, que a comida deles, que a companhia deles, que eles tenham esse... É tudo isso de natural para eles, de nutrição para eles, para que eles estejam pessoas fortes, que o sistema imunológico deles estejam sempre fortes. Você está entendendo como eu estou falando agora? E quando eu falo, eu jogo bênçãos, eu não jogo preocupação. E nós temos essa... Se eu estou falando isso para você e você está se vendo nesse quadro, ensine a você mesmo como mudar a sua maneira de pensar, porque quando você joga essas palavras negativas do primeiro exemplo para você, isso tudo foi um filme que você já tocou na sua cabeça. A palavra que você fala, ela já passou pelo seu subconsciente antes de sair pela sua boca. Ela encheu o teu coração, você pensou, você raciocinou essa figura, esse filme na sua cabeça, e aí você falou com a sua boca. Então, evite de fazer isso. Treine a sua mente. Quando você começar a pensar esses pensamentos, quando você começar a falar essas palavras, pare, observe o que você está falando, e você pode pedir as mesmas bênçãos de uma maneira onde o seu subconsciente está tocando um filme que tem o seu fim feliz. São coisas puras, honestas, justas, verdadeiras, amáveis, de boa fama. Treine a sua mente, renove a sua mente com tudo aquilo que Filipenses 4.8 fala. Tá bom? É a minha mensagem para você hoje. Espero que te ajude. Um beijo, tchau!